Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, capítulo 62, 4ª, 14 de abril. Abrão não gosta do convite feito pelo faraó a Sarai. Ela é levada para o harem do rei egípcio. Sarai se sente constrangida diante das esposas do faraó. Abrão é consolado por Ló. Abrão fica indignado com as palavras de Lúcifer. Sarai avisa que o bebê de quem está prestes a nascer, Lúcifer força uma aproximação ousada com ela. Quem começa a sentir as dores do parto, Anzerti descobre a verdade sobre Abrão e Sarai. Sarai é levada até o quarto do faraó. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.